Cara, esse foi o último ano que eu treinei perna bem antes de machucar meu joelho Que eu tive um rompimento depois desse daí Hoje eu treino, já consigo treinar melhor, mas eu tive um parcial do patelar Como que você rompeu? Cara, aí eu vou colocar um pouquinho de culpa no Chris Porque ele me deixava com o exame estando diário Ah, mas o gringo, todo gringo gosta, né? E como era aquela coisa, tipo, eu tô obedecendo, eu vou fazer Apagando, né? Só que, cara, ficar com o tradiol tão baixo, tanto tempo, não é... Olha o Igor ali Não é saudável, né? Não é saudável E eu treinava, nesse tempo todo que eu tava com o Chris, meu parceiro de treino era o Kaminsky Tipo, a gente treinava junto no overall E o Kaminsky é um pouco do power, né? Ih, Kaminsky era, Kaminsky era Não, não tô colocando culpa, né? Tipo, mas, tipo, já era um treino com mais carga e, tipo, menos... Não, o Kaminsky era, ele colocava uns terra louco no meio do treino, né? Não, isso aí eu não deixava ele fazer Até porque era o meu treino Até porque era o meu treino Ele ia junto Sim, ele te acompanhava Ele me acompanhava Só que sempre era tentando puxar um pouquinho mais Kaminsky, vira e mexe, ficava fudido, né? Alguma coisa, lesão, alguma parada, né? É doido, doido Teve uma vez que ele rompeu o peito fazendo, aquecendo no supino Caramba É, porque ele, tipo, também ele trempa demais, não dorme, né? Sim, sim Ele foi aquecer, rompeu o peito Tipo, não dormiu, não comeu Com 20 de cada lado Nossa, que merda Ele não dormiu, não comeu, mas tomou 150mg de hemogenin pra treinar Isso, exatamente É a cara dele, cara É a cara do Kaminsky Aí eu tive essa lesão, cara E daí 2020 teve a pandemia, né? Ah, pode crer Aí, tipo, foi um período complicado também Porque eu comecei a preparação pra competir no meio do ano, tipo, em fevereiro E daí comecei a preparação, cancelou Fui pro próximo campeonato, cancelou Próximo, cancelou Tipo, eu fiquei uns seis meses em preparação Ficou esperando só Fiquei esperando vir Standby A hora que deu, ali, tipo, agosto, mais ou menos, assim Que eu tinha começado em fevereiro Que eu vi que não ia dar pra competir Aí eu, tipo, falei, não Agora chega, vamos fazer o ano que vem, eu subo de novo Então, desde 2013 Até 2020 Eu tinha competido todos os anos, pelo menos duas vezes Então 2020 foi o único ano que eu não competi Aham Por causa disso E daí foi nessa época que eu machuquei um pouco Aí 2021 eu tive que fazer bastante, tipo, fisioterapia Aquela Mas eu te interrompi, você lesionou com qual exercício? Foi desgaste Desgaste? Tipo, foi doendo, 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 doendo Ah, foi gradual Foi gradual Aí chegou num momento que eu não conseguia aquecer na extensora Puta, eu já passei por isso, cara É, eu ia, aquecia, 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 aquecia Da hora que tava quente, daí eu conseguia treinar Só que eu fui fazendo isso até o momento que eu não conseguia mais aquecer Já passei por isso Não consegui pôr dois tijolos na extensora Porque também Muito anastrozol Eu tomava anastrozol e aquecia mestrando todo dia E daí, tipo, eu sempre já tive um pouquinho de desbalanço de quadril Um lado vai mais, outro vai menos Uma perna mais forte E, cara, sempre a perna mais forte que vai arrebentar Que no meu caso foi a direita Cara, ficou, tipo, eu tenho no exame Foi, tipo, um pedacinho do tendão, assim Nossa Aí eu comprei aqueles Compex de eletroestimulação Daí fiquei fazendo os treinos ali Tudo parcial, parcial, lateral Cessou o anti-aromatase? Nessa época eu não sabia ainda Não tinha esse conhecimento Não, daí eu, cara, foi depois disso que eu falei Puta, eu acho que o Cris não Eu mango mais de bola aqui Ah, não duvido, não duvido Porque, tipo, parece que eles não gostam muito dessa parte Tipo, a dieta ainda é o principal Tipo, a droga é o... Sim, é o plus, é o plus A cereja A cereja ali é a cerejinha do bolo Mas, tipo, eles não são expert em bolo Tipo, é mais pelo... O brasileiro já que gosta, né? Cara, o brasileiro é, tipo... É rato, né? E anabolizante Tem o grupo do Telegram, né? Tem até umas mil pessoas lá Só esperando Cara, a gente, tipo, tem todo o conteúdo de dieta e de treino Pra dar de informação ali pros caras Eles só querem falar de bomba, cara Ah, normal Todo dia Aí o monster quer Tipo, a gente tem uma dúvida de treino Dá umas três, quatro perguntas Pra ele responder Cara, começa a falar de bomba Surge gente Tem, tipo, nesse hábito O grupo tem, tipo, duzentas mensagens falando de bomba Não, podcast com o Rodrigo Mil pessoas ao vivo Aí com a Wada Ainda mais o Wada, né? Cinco mil Entendeu? Aí, então, assim Talvez, por isso Daí eu comecei a A meio que Tirar por conta, assim Essas manipulações Essas manipulações, assim Tipo, você Se baseava na substância que ele passava Aí depois você... Ele quer isso, aí Então, isso aqui Ah, aí passou um masterão Uma texto Então, vou ficar no masterão Acontece mais do meu jeito Mas quem que fazia seu treino nessa época? Eu sempre fui eu mesmo Você também A partir de... Mas será que você não falhou, talvez, na periodização Alguma coisa assim? Cara, eu nunca fui muito de... É... Treinar muito pesado De... Eu sempre me machuquei fácil Então, eu sempre, tipo, fui bem cuidadoso, assim, sabe? Tipo, contração lenta Contração... É... Sem colocar uma carga que eu não consegui controlar Nunca fui desplicente de carga Nunca fui desplicente Só que foi um desgaste Não sei se também se é excesso de cardio É, pode ser também Tudo uma mistura ali O estresse Que eu fiquei ali seis meses me preparando Sem ter... Aí foi depois ali de 2020 Que daí eu comecei a treinar com o Léo O Léo começou a montar meus treinos Que daí ficou uma coisa bem mais especializada Que eu era expert nisso, né? É, porque assim, é... Excesso de cardio Dieta restrita Várias finalizações, né? Isso aí vai minando na articulação É, vai minando o cara Não tem como... Pô, o William e quando... Ano passado deu problema nele, né? Não conseguia nem andar na esteira Teve que... Não, o William teve uma vez que... Que ele foi... O Manu foi ver o shape dele lá na veral Ele foi fazer uma pose de lado e rompeu o... Caralho Tipo, ele tava no meio da preparação Foi fazer um peitoral de lado e... Com a cesta também? Não, com o Manu ainda Mas ele tava sendo preparado pelo Manu Pelo Manu Caralho E... Excesso, né? Excesso de anti-aromatase Várias essas coisas Dieta restrita Aí... Aí pra finalizar o cara joga um estano Né? Cara, o pior que... O Cris jogou estano no... Acho que foi em 2021 A gente jogou estano É, estano é fatal Tipo, já tá todo fudido Aí você joga um estano Aí pronto É o que faltava